E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, se você ainda não for inscrito no canal, aí você tá de sacanagem, né, irmão? Porra, tamo na beirola ali dos 200 mil seguidores. Mano, tamo chegando, hein, pai? Porra, mano. Quem diria, mano? Falta pouquinho, mano. Se eu não me engano, é só 87. Hoje é 86 mil, velho. 86? 86 mil pra gente bater 200 mil inscritos. Fui ontem lá no Pânico, show de bola. Participei da live do Alba ontem no Heróis e Mais. Finalmente fui convidado pra uma porra de uma live nerd. Finalmente não, já tinha sido antes com o Heróis e Mais. Não, mas é... Mas aí, Heróis e Mais, não, o do Alba é outro nome. Do Alba é... É isso que eu ia falar, Heróis e Mais é outro. Heróis e Mais... Não, é que os caras estavam juntos, os caras estavam juntos. Ah, tá, entendi. Puta, esqueci o nome do, não sei o que, Geek. Alguma coisa Geek. Ou alguma coisa Nerd. Tá ligado? Geek é... Alguma coisa Geek ou alguma coisa Nerd, tá ligado? Tava no... Da hora, da hora. Quando o senhor vai no pânico, geral, fica me falando, caralho, viu, seu pai no pânico, mano. Aí o que me leva a crer é que ele nem assiste o senhor. Exatamente. Porque ele fala... Só conhece que eu tô no pânico. Só conhece que você tá no pânico. Eu falo, caralho, ele é... Ele tem uma vida na internet, o cara no pânico. Eu gosto de ir no pânico porque é o programa mais fácil, velho. Mais fácil, é tranquilaço e eu aprendo pra porra. Porque eu sempre falo isso pra vocês, mano. Sempre falo pra molecada. Falo, mano, vai colar no pico. Aprende com os caras grandes, mano. Descolou quem é o cara grande do pico, presta atenção no maluco, mano. É o que tem mais audiência, né, que você cola. É o que tem mais audiência. Fácil. Fácil. Fácil, tá ligado? E o... O Emílio, mano. O Emílio é uma aula ambulante. Ele é um curso ambulante. Mano, assim, ó. Meu, vocês não sabem o quanto eu não aguento mais ver meu pai falando do Emílio, velho. As coisas que eu já aprendi com o Emílio... Se eu fosse pagar... Você vai abaixar as calças dele e vai fazer um bola gata. Não é, fio. Você tem que... Eu entendo o que eu economizo cada vez que eu vou no pânico. Mas o senhor já falou isso. Toda vez que o senhor vai, o senhor fala isso, pai. Ontem o Emílio falou assim. Ele falou assim. Porra, mano, o negão vem aqui direto. Pá, não tá nem recebendo nada. O salve, né? Aí eu... Quase que eu falei assim, mano. Falei, não, relaxa, Emílio. Eu venho aqui, mas... Eu tô ganhando muito mais do que se eu estivesse ganhando. Por quê? Porque eu... Toda vez que eu vou lá, eu volto de lá com dinheiro. Essa cabeça tá errada, sabia? Não. Esse pensamento é errado. Esse pensamento é monarca. O professor não é qualquer um. É. Esse pensamento é quando você tem 100 mil inscritos. Exato. Quando você tem 700 mil inscritos, não é bem assim o seu pensamento. Não, mas eu não ligo pra isso não, mano. Não ligo pra isso não. Eu sei fazer as coisas virarem dinheiro. Quando você não sabe, eu entendo esse seu pensamento. Quando o cara não tem a manha de fazer as coisas virarem dinheiro, ele tem que ter esse pensamento mesmo de, mano, não interessa. Você sabe que eu trabalho aqui, né? Então eu sei que tá errado, né? Quando eu sei que tá errado é porque eu tenho experiência pra falar que tá errado. Mas no meu caso, eu... Tudo bem. Eu sei fazer as coisas virarem dinheiro e eu aprendendo, eu já me sinto... Esse pensamento é igual o dos playboy que vai lá, porque eles não vão lá por dinheiro. Eles vão lá só pra ser visto. Eles vão lá pra ser visto. Mas eu não vou lá pra ser visto. Mas o senhor não é o playboy. E eu não vou lá pra ser visto. O senhor é o cara que paga a escola dos filhos. Eu vou lá pra ser visto e eu vou lá pra aprender. Tá ligado? E isso aí é só alegria, mano. Fora que cada vez que eu vou no pânico, eu volto com 3, 4 mil inscritos. Só de eu pisar lá por uma hora. Imagina se eu vou todo dia. Entendeu? Vamos falar hoje do nosso querido presidente. Entendeu? Que eu sou uma das poucas pessoas de direita que acredito muito na vitória dele. Bolsonaro é meu pai, mano. Muito. Bolsonaro é meu pai. Esse bagulho não sai da minha cabeça. E não é, é meu pai. Ele falou Bolsonaro e meu pai. Ah, eu entendi. É meu pai, mano. Na tua cabeça, Bolsonaro é meu pai, velho. Puto, o meme ficou na minha cabeça. Bolsonaro é meu pai, mano. Não, caralho. O cara fala Bolsonaro e meu pai. Ah, tá. Ah, perdoa a graça do meme. O senhor tirou a graça. Nós vamos falar do presidente, mas deixar uma coisa clara aqui. Quer saber a minha opinião sobre o presidente? Você tem que ir lá no canal Alessandro Santana Oficial. Não adianta você fazer pergunta aqui nos comentários. É. Ah, negão, fala um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Não, mano. Aqui você aprende a sobreviver independente de quem está sentado na cadeira. É isso aí. Hoje quem está sentado na cadeira é o Lula. Eu já... Eu já... Que já sentou nessa cadeira. Que já sentou nessa cadeira e eu vivi nesse Brasil. Que o Lula estava sentado por oito anos nessa cadeira. Então, tipo assim, eu aprendi que você tem que saber se virar independente de quem está lá. E o que ele está fazendo agora não é muito diferente do que ele fez, né? Exatamente. 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 Na verdade, ele está copiando e colando. O que ele fez na última vez. Ele não chegou com nenhuma novidade, tá ligado? E eu falava aí só mó cota no meu outro canal. Mas beleza. Apesar da gente... Ele tem um podcast. Ele tem um podcast. Não é pod, é pud. Eu aprendi com o da Cunha que é pud. Pra cima delas. Ele tem um... Ele tem um podcast, tá ligado? E aí, nesse podcast dele, que aliás, mano, vou te falar, bota no chinelo, a câmera, o equipamento do Flow e do Pod... Junto com o equipamento do Flow e do PodPá. Será, mano? Ele investiu uma bala, pode? Não, ele não. Nós, né? Ele? Ele não, né? Nós. Será que ele tirou do ProLabor ali dele, pai? O PodPá quem investiu foi o PodPá. O Flow quem investiu foi o Flow. Agora, no caso dele, é nós, tá ligado? Ele tirou do ProLabor ali dele, pai? Ele tirou mesmo do ProLabor ali dele, tá ligado? Mas vamos ver aqui, o que ele tá falando aqui, ó. Ele não pode querer... Não é possível que o Messi não sirva de exemplo a outros jogadores brasileiros. Quer dizer, um cara com 36 anos de idade, um cara que... O cara foi campeão do mundo, ganhou o ano passado e ganhou esse ano, outra vez, jogando nos Estados Unidos na bola de ouro. Ou seja, o Messi deveria ser inspiração... É, primeiro me explica o que é essa porra dessa bola de ouro. É o que é? É uma bola feita de ouro? Isso. É que é verdade, é uma bola feita de ouro. Ou é tipo o Oscar, que não é ouro? É o Oscar dos jogadores. Ah, tá. Certo. Bola de ouro é quando você é o melhor jogador de uma temporada, certo? No caso... No planeta ou só daquele... No planeta. Daquele pico onde ele tá jogando? No planeta. No planeta. Só que no caso a temporada deles é contada o meio do ano passado até o meio desse ano, entendeu? Lá eles contam assim, não contam tipo de janeiro a dezembro. Eles contam de julho do ano deles até julho do próximo ano. Ah, tá. Entendeu? Não é de janeiro a dezembro. A temporada que o Messi jogou e ganhou, a bola de ouro, contou a parte dele de julho do ano passado até julho desse ano, certo? Certo. Então contou os jogos dele no Paris Saint-Germain, os jogos dele na Copa do Mundo e os jogos dele um pouco ainda nos Estados Unidos, correto? Três bagulhos diferentes. É, três bagulhos diferentes. Três bagulhos diferentes. Só dos Estados Unidos não conta porque lá só joga... É, só tem cara ruim. Se eu montar um time aqui, o senhor medonho... Mas sabia que nos Estados Unidos o futebol esse que o brasileiro gosta... É feminino. É coisa de mulher. É coisa de mulher. Para os americanos é coisa de mulher. Futebol de homem é o futebol americano. Isso. É. Tanto que as minas lá... Que só tem maluco um se batendo no outro. É, as minas lá ganham muito pra caralho. Que eles ouvem o futebol daqui, eles falam... É, isso não é futebol, mano. E nós olhamos para o deles e falamos... É, você... Vocês é que são os bichão, né? Vocês é que são os bichão tentando matar o outro. Mas legal, ele foi... Tipo assim, se você falar por merecimento, aí vai ter um monte de gente que vai falar que o merecia... É por mérito que ele fala. Por mérito, é. Se você for falar por mérito, ele tem méritos para ganhar. Certo. Ele foi campeão da Copa do Mundo e carregou a Argentina. Só que aí tem gente que também pode falar que o outro mereceu mais do que ele. E até aí vai uma discussão que não vai ter fim. É futebol, você tá ligado, né? Discussão que não tem fim. É, a discussão que não tem fim. Aí, o Lula... Eu sinto muito mais sinceridade no Lula falando sobre futebol do que sobre economia. Sim. Economia... Ele fala sobre economia às vezes e eu sinto... Ele não quer falar sobre isso. Ele quer falar sobre o futebol. Ele quer falar sobre o futebol. Tipo assim, anima ele. Anima ele. A economia, tipo, cara, que merda, que chato. Todo dia eu tenho que falar disso. Só pra terminar de explicar pro senhor e pra quem não entende nada de futebol... Certo. Se você for colocar na balança, há 10 anos atrás, 9 anos atrás no caso, em 2014 teve a Copa do Brasil, certo? Uhum. A final foi Alemanha e Argentina. Aí dá fatídico dia que a Alemanha deu 7x1 no Brasil. Uhum. E foi pra final com a Argentina. E o Messi estava. E o Messi não jogou bem e a Alemanha foi campeão em cima da Argentina, aqui no Brasil. Certo. Então ele perdeu uma final de Copa, foi esculachado pela seleção dele, foi esculachado pelo país. Em 2018 o país foi mal pra caralho, então tipo assim, duas Copas seguidas, já que o país foi mal, fora de 2010. Ele tinha tudo pra desistir da seleção dele. Uhum. Falar, quer saber? Já ganhei tudo fora da seleção. Foda-se. Acabou que ele, mano, mudou a mentalidade e virou a chave. Ele mudou o mindset. Mudou o mindset. Ele mudou o mindset. Ele virou a chave. Na cabeça dele falou, quer saber, eu vou... Ele pagou um curso de algum coach. Eu não vou desistir dos boludos. E ele foi campeão da Copa América, foi o primeiro título com a seleção, e depois foi campeão da Copa do Mundo. Então tipo assim, ele encerrou com chave de olho. Ele já encerrou a carreira? Não, mas tá quase. Ah, mas aonde ele tá agora é tipo encerrado. Aonde ele tá agora, ele fala, mano, só tô por dinheiro. Ah, entendi, entendi. Já ganhei tudo que eu precisava ter ganhado. Vamos ver o que o Lula ainda vai falar sobre isso ainda. Então, peça a molecada que aparece na televisão, que a gente pensa que vai ser crack, e daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco desaparece, porque talvez a vaidade, talvez não tenha estrutura psicológica pra crescer. Então aparece a meninada... É muito louco ver o Lula julgar a mentalidade de alguém, né? Julgar, que nem aqui, ó. Psicológica pra crescer. Julgar a estrutura psicológica de alguém. Mas tudo bem. Sabe, então aparece a meninada pintada de ouro, daqui a pouco desaparece. Aí aparece o menino de 17 anos, daqui a pouco ele tá vendido. Ou seja, a gente não consegue mais criar. Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade? Há quantos anos? Não é possível que o Messi não sirva de exemplo a outro... Ele tá muito empolgado, velho. Tá ligado? Eu gosto de assistir o Lula falando. É uma coisa que o pessoal de direito odeia quando eu falo. Eu gosto, de verdade. Porque assim, assim como eu falo que quando eu vou no pânico eu presto atenção no Emílio, toda vez que o Lula abre a boca eu presto atenção no que ele tá falando. Eu presto atenção no que ele tá falando. Eu presto atenção como ele está falando. Eu presto atenção nos trejeitos dele ao falar aquilo. Eu presto atenção em como ele tá falando daquele assunto e se portando perante as outras pessoas. Porque o Lula, ele é uma aula de comunicação toda vez que ele abre a boca. Você rodou o vídeo todo? Uhum. Tem 40 segundos só. Calma aí. Roda só mais uma vez aí. Só. Sem interrupções. Só pra vocês entenderem o negócio que ele dá no Neymar, entendeu? É, porque eu ainda não entendi onde foi o... É, porque ele nos pausou e tirou de contexto. Mas roda ele inteiro. Vamos lá. Não é possível que o Messi não sirva de exemplo a outros jogadores brasileiros. Quer dizer, um cara com 36 anos de idade. Um cara que... O cara foi campeão do mundo. Ganhou o ano passado e ganhou esse ano, outra vez, jogando nos Estados Unidos na bola de ouro. Ou seja, o Messi deveria ser inspiração. Peça molecada que aparece na televisão, que a gente pensa que vai ser craque, daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco desaparece, porque talvez a vaidade, talvez não tenha estrutura psicológica para crescer. Então aparece a meninada pintada de ouro, daqui a pouco desaparece. Aí aparece o menino de 17 anos, o craque, daqui a pouco ele está vendido. Ou seja, a gente não consegue mais criar... Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade? Há quantos anos? Não é possível que o Messi não sirva de exemplo. Então, mas o Neymar, ele é um ídolo, velho. Não dá para discutir essa, né? Mesmo eu que... Eu acho que assim, o cara vira um ídolo quando ele fura a bolha dele. Ele fura a bolha dele. Um ótimo exemplo disso no skate é o Tony Hawks. Que para mim é só um skatista mediano. Ah, mas ele deu 900. Maluco, tem moleque de 12 anos hoje, dando o 1080. Tipo assim, mano, ele foi muito importante para o skate, porque ele furou a bolha e fez o skate ser conhecido por todo mundo. O Tony Hawks não é conhecido, não é por causa do jogo. Tony Hawks, tá ligado? Ele já era muito conhecido mundialmente, porque ele fez o skate... Ele conseguiu passar a mensagem. Mas eu listo aqui, mano, uns 20 skatistas que eu gosto. É o bagulho... Muito mais do que o Tony Hawks. É o bagulho que eu falo do Pelé. Isso. O Pelé foi um puta jogador. O Pelé furou a bolha. Mas, tipo assim, hoje em dia você tem vários caras que jogaram, mano. É. Puderam jogar até num alto nível, tipo o Messi, o Maradona... Você vê os velhos conversando, os velhos divergem entre o Garrincha, por exemplo. O Garrincha. Você tem outros caras, só que o diferencial do Pelé para outros tantos craques que o mundo formou... Eu acho que ele foi showman também. Foi que o Pelé furou a bolha do mundo. É, então, porque para furar bolhas tem que ser showman, velho. Sim, o Pelé furou a bolha do mundo. O Pelé virou, tipo assim, não tem aonde você chega e pergunta... Você conhece o Pelé? Exato. Todo mundo sabe quem é o Pelé. E todo mundo tem aquele ditado, ah, o cara é o Pelé do esporte. Isso, ele é a referência de coisa boa para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Ah, tipo assim, mano, aquele cara é muito foda. Tipo, ele é... O Michael Jordan é tipo o Pelé do basquete, para você entender. Isso, isso. O Michael Jordan é outro exemplo. Isso, o Michael Jordan é outro exemplo. Tipo assim, o cara que não... O Lebron. É. O cara que não entende de basquete, ele ouve a palavra basquete na cabeça dele e vem... Michael Jordan. É. Se ele for velho vai vir Michael Jordan, Magic Johnson. Jackson, como é que é o nome? Scott Pippen, entendeu? Se ele é mais novo, o Lebron James. Que é tipo quem furou de um jeito que, mano, qualquer um conhece. Qualquer um conhece. Para mim, ídolo é isso. Então, falar assim... Muita gente está compartilhando esse bagulho aí, falando assim, ah, mas os caras... Porque foi tudo junto também, né? Foi o bagulho da Bruna Marquezine lá na... Na... De frente da Blogueirinha. De frente com a Blogueirinha. É mesmo esse nome? É, de frente com a Blogueirinha. Com a Blogueirinha. Tá ligado? Que a Blogueirinha manda assim, ah, um livramento. Aí a Bruna Marquezine começa a rir. Mas eu acho que para a Bruna Marquezine o Neymar não é um livramento. Eu acho que ela riu por causa da Blogueirinha. Que faz a pergunta do tipo assim, ó. Eu estou pensando no Neymar. Tá ligado? E aí a Bruna... Não, mas se você for ver a vida que o Neymar levava hoje... A Bruna começa a rir. Tá ligado? Mas tipo assim, o Neymar... Mas tipo assim, ó. O Neymar... A Bruna teve ali pau a pau com o Neymar. Ela realmente achou que ele seria alguém pra... Alguém que senta com o Neymar e vê a vida que o Neymar leva. Uma mulher que senta e olha pro Neymar e fala, porra, esse era o cara que eu gostaria de ser pai dos meus filhos. Não porque ele é bilionário, mas porque ele é um homem de valor. Então não é livramento, né, irmão? Tá ligado? Livramento é o quê? Quando você olha o cara e fala assim, caralho, esse maluco aí é um homem de valor. É um cara que eu sei que vai ser um ótimo pai e tal. Uma família estruturada, a família dele, pá, não sei o quê. E de repente você descobre que ele é um puto. O Neymar é exatamente o contrário. Ele já é o puto. Ele se apresenta como, oi, prazer, eu sou o puto. Certo? Eu sou o puto. Ah, mas você não tem medo... Eu serei um puto. Eu vou continuar sendo... Eu gosto de ser puto. Você não tem medo do que a mídia vai falar? Não, 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 não. Não, mas a Globo vai falar que você é um puto. Eu sou o puto de coração. O Neymar se apresenta assim pra uma mina. Ele chega na mina, aperta a mão da mina e fala assim, prazer, Neymar, eu sou o puto. Não, mas você não é jogador de futebol? Não, eu sou o puto. Ah, mas eu queria namorar com você. Não, tudo bem. Nós podemos namorar, mas você tem que entender que eu sou o puto. Certo? Eu não vou ser um homem de valor. Eu não vou ser o homem que vai casar com você e vai voltar do treino direto pra casa pra gente assistir Netflix junto. Não. Eu sou um puto. Certo? É assim que eu me apresento. Então não é... Eu vivo na putaria, mano. É. Que nem os caras estavam compartilhando também. Ah, o Neymar terminou o relacionamento com a Bruna, que não é a Marquezine, mas parece pra porra com ela, tá ligado? É Biancardi. É Bruna Biancardi e tal. Após 92 traições. Ó, irmão. Ele tava tentando entrar no Guinness, velho. Pra cima de nós, caralho. Só 92? Só 92? E que traição é essa? Traição é quando você... Traição é justamente quando você pega o cara, que você fala assim, pô, esse cara é um cara de valor, assim... Pô, eu te respeito, eu te amo. Casa, tudo mais. Casa, bonitinho. E volta, é um bom pai, um bom marido e tal, não sei o que. E do nada vaza um negócio com ele. Não o cara que vive em festa e não tá nem aí. Traição é o que aconteceu com a filha do Gilberto Gil lá, com a... Não é o nome da mina lá? Preta Gil? Preta Gil. Com a Preta Gil foi traição. A mulher ficou doente e o camarada tava pegando a outra lá. Ele não era um putão. Ele não se apresentou como o puto. Ele se apresentou como oi, eu sou o marido. Sim. Eu sou o cara que vai ficar do seu lado. Eu sou o cara que vai te respeitar e tal, não sei o que. De repente, pegou o cara com a outra mina. Aí sim é traição. Agora é por causa do Neymar? Irmão. Não, o melhor que ele responde, o Lula. Ele responde o Lula? Ele responde o Lula. Caramba. Todo mundo tava compartilhando no Twitter, tá ligado? Não vi ninguém falando que era fake essa resposta até agora, mas eu vi um monte de gente compartilhando. Página grande até, colocando aí. Deixa eu ver aqui. Essa resposta. Mas eu acredito que não seja fake, porque ele, mano, é um cara que não tem papas lá. Ah, eu acho que ele não mexeria com o presidente, não. Eu vou apostar no fake. Você vai apostar no fake? Eu vou apostar no fake, tá ligado? Se noitada não faz jogador, cachaça não faz presidente, eu aposto e ganho no fake. Eu não cheguei a olhar no Insta dele na hora que ele postou. Aposto no fake. Aposto no fake. Porque dizem que ele postou e apagou, né? Sim. Eu apostaria no fake. Acho que ele não faria isso, não. É assim, mano. O Neymar sabe que... Tipo assim. Mas ele... Sabe qual que é o grande problema do Neymar? O grande problema do Neymar foi decisões erradas na carreira. Jura? Porque do meu ponto de vista ele acertou em todas. Não, não, não. Jura? Decisões erradas na carreira e falta de vontade de querer ser o melhor. Eu acho que foi isso que quebrou um pouco o Neymar. Será que ele chegou naquele ponto que a gente tava falando ontem no vídeo? Que a gente falou assim... Muito jogo. Chega uma hora na vida que você olha e percebe que você não vai mudar o mundo. Eu acho que pode ser também. Será que chegou nisso? Será que ele chegou nesse... Caras igual Cristiano Ronaldo e Messi são caras que são esforçados a carreira inteira. Caras que são casados... Independente da grana. Independente da grana. Independente da grana. Os caras são bilionários. Os caras são bilionários. Esforçados, os caras não bebem, não ficam em gandaia, não fumam, volta pra casa, dorme com a esposa. E já era. Não tá em festa e já era. E tá felizão. E tá felizão. E no outro dia vai treinar certinho. O Neymar já não, mano. O jogar bola não é... O jogar bola é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Então os caras não vai virado pro treino. É. Os caras vai com a cabeça boa. Os caras tem liderança. Quando você tem o Neymar? O Neymar deve ter 32 agora, 31. Carai, já? E esse era o auge dos caras, mano. É, tipo, normalmente é quando o jogador tem que tá... Tem que tá pica, mano. Com 31, 30 anos, ele tem que tá pica. Não foi ele que foi lá pro país dos muçulmanos lá? Foi ele, não. O Emirados, né? O Emirados é Dubai. E ele se lesionou na seleção e vai passar 7 meses sem jogar lá, porque ele tá se recuperando acho que 7 ou... Ele tá só com a presença? Então ele tá só com a presença. Ele tá ganhando só pra ficar em casa e se recuperando, mano. E, mano, se você viu o quanto ele vai ganhar ficando se recuperando. Sorte dele que não é no Corinthians que ele tá, hein. Ele tá fudido. Se ele tá no Corinthians, os caras iam caçar ele onde fosse. Primeiro motel que ele fosse fazer uma suruba, os caras estavam lá. Mano, ele é o único jogador que não joga no Corinthians. Os caras iam caçar ele. Ele não ia ter paz. A paz que ele queria, ele não ia ter. Só que, tipo assim, ele ganhou um monte de coisa. Só que quando ele decidiu ir pra França, uma liga menor, pra ser o destaque daquele time, tentar fazer aquele time ser um time maior do que muitos por aí. Porque, hoje em dia, continua pequeno, né? Não tem Champions League. Ele acabou se perdendo lá, tá ligado? Ele não virou mais aquele jogador que era o astro. Ele teve muita lesão. Mano, sabe o que aconteceu com o Neymar? Acho que ele olhou. Acho que ele chegou naquele ponto que eu falo que o homem chega na berola dos 40. Tá ligado? O certo seria, o certo, certo, certo mesmo, seria o homem chegar nisso daí com 30 anos. Eu acho que seria o ideal. Eu, se eu pudesse voltar no tempo e dar um salve em mim mesmo, eu ia escolher essa idade, assim, ó. Chegar nos meus 28 e falar assim, irmão, tu não vai mudar o mundo. Então, relaxa, tá ligado? Começa a pensar no... Não é questão de mudar o mundo. Não. Quando eu falo mudar o mundo, eu quero dizer assim, ó. Chega numa hora em que você tem que... Tem outras prioridades, tá ligado? Ele foi um puta jogador, pai. Puta jogador, mano. Puta mesmo, mano. Ele era foda, velho. No auge dele, ele era foda. Só que muita gente critica ele, igual eu já vi a Adriles. Eu tenho um parceiro do seu que foi o tema dele. Adriles criticando ele. Aí tem outros caras criticando ele. Adriles. Aí o Bambam critica ele. Bambam, que porra de exemplos são esses? Casa Grande. Casa Grande. Pelo menos o Casa Grande jogou, tá ligado? De todos esses exemplos que você deu. Nem jogou tudo isso, mas tudo bem. E um monte de gente critica ele, tá ligado? Ah, mas você acha que uns caras desse liga? Um monte de gente fala mal dele. Só que tipo assim, mano, quando os caras falam que ele não tem uma Copa do Mundo, os caras adoram criticar isso. Ah, mas Neymar não tem uma Copa do Mundo. Eu gosto do Ronaldo, eu gosto do Ronaldinho, eu gosto... Fechou. Na época do Ronaldo, do Ronaldinho, do Rivaldo, eles ganharam uma Copa só, que foi a de 2002. E essa Copa, os reserva da seleção dessa Copa, ganharia dos titulares dessa. Pra você ter uma ideia de quanto era forte aquela seleção. Era muito forte, muito. Só perguntar pro meu vô, pro meu padrinho, que acompanharam aquela Copa... Me faz entender uma coisa. A seleção era muito forte, e o Neymar não teve essa sorte, velho. Por que você é contra montar a porra de um canal de futebol, se você fala tão bem sobre o assunto? Ah, não, mano, porque eu não gosto, mano. Alguém deixa nos comentários. Eu tô vendo você falar e pensando assim, por que sou eu que estou aqui na frente? Porque o vídeo vai ser o seguinte, o vídeo vai ser o Lula parado, eu parado, e você falando. E eu me perguntando assim, tá, o futebol no Brasil, ele é como se fosse uma religião. Certo? Contanto que você não ataque o deus dos caras, dá pra gente ganhar uma grana em cima desse povo que curte futebol. E você entende, porque eu seria o cara que... Eu seria o Casagrande, que não entende porra nenhuma e dá opinião. O pior é você trobar uns ateus fanáticos de futebol, que ele fala, esse negócio de igreja aí, vocês são todos fanáticos. E ele é fanaticado de futebol. E você não é fanático pelo seu time, né? O Corinthians é o deus dele. Porque eu estou me sentindo aqui, eu estou me sentindo aqui, como eu acho que o Casagrande se sente quando ele dá opinião de futebol. O senhor não entende nada de futebol? Não é, porque é um bagulho que eu não sinto vontade, mano. Eu acho que se você montasse um canal e me mostrasse assim, pai, existem esses números aqui, ó. Tá vendo? Com esses números aqui, pai, o senhor vai conseguir pagar dois meses de escola da Alana. Aí talvez eu falasse assim, tá, vamos lá, vou me aprofundar mais, quero ser mais do que um Casagrande, comentando. Brincadeira, hein, Casão? A gente gosta pra caramba de você aqui. Big House. Big House. Então, Big House aqui é um querido. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau.